Tá chegando um pedaço É no balanço, no Bailes Call É na Lapa, em Caxias Palmecaçu e Campo Grande ao mesmo tempo No mesmo dia Bailes Call Drops com a galera dos Caçadores Queria que vocês explicassem Que roupas são essas? Por que todo mundo é igual? Como é que é? É porque é a tradição de grupo, né? Se vestir exatamente assim Ainda mais no mundo do funk, é a tradição Se vestir igual Existem tribos do funk? Como é que é? Ah, é grupos chamados de bondes MCs, tribos A tribo é uma só, todo mundo defendendo o mesmo patrimônio Mas existem várias espécies diferentes Existe o bonde, que é o grupo de rebolão Existe o MC de rap consciente Existe o MC de rap melody E existe também aqueles funks de duplo sentido Certo? Que dão uma coisa mais picante no funk Mas que também passa batido Porque em todo ritmo tem No forró tem No axé tem E a gente não tem preconceito com estilo nenhum Às vezes até surgem ideias de outro estilo Que a gente passa pro funk É som de preto Fica de lado É som de troca É som de preto É som de preto Fica de lado É som de troca Mais um novo exame É som de preto